Um minuto. Tem? Uma vez um homem foi até o seu rabino pedir um conselho. Ele não sabia o que fazer com seu vizinho, que tirava ele do sério, deixava ele nervoso. O homem estava triste, pois ele não conseguia se controlar. O rabino então pediu para ele esperar do lado de fora por alguns minutos, que já o chamaria de volta. O rabino chamou seu assistente e pediu para ele até a sala de espera fazer de tudo para aquele homem ficar nervoso. O assistente saiu da sala e começou. Foi grosseiro, derramou nele água. Aí o rabino chamou ele de volta e disse, Olha, eu vejo que você não é um homem nervoso, você é justo, ficou muito calmo. Então o homem sorriu e respondeu para o rabino, Próxima vez que você quiser me deixar nervoso, não deixe a porta aberta quando você falar com seu assistente. Eu estava tranquilo, porque eu sabia que você que pediu para o seu assistente fazer tudo aquilo comigo. O rabino disse, pois é, entre você e o seu vizinho é a mesma coisa. Quando você souber que existe alguém lá em cima que mandou ele fazer tudo isso com você, com certeza vai ficar muito mais fácil se controlar. Já pensou nisso?